E aí, beleza galera? Hoje eu vou estar ensinando aqui ó, como fazer uma porta invisível com chave, super fácil de fazer, então o objetivo aqui é ser fácil, então vocês vão ver que é bem simples mesmo estar fazendo, então continua assistindo o vídeo, se você gostar não esquece, deixa aquele gostei, compartilha aí também com teus amigos né, pra dar aquela força aí no canal, então é isso e bora pro vídeo! Tá aparecendo aí na tela os itens que a gente vai tá usando né, então pausa aí ó e pega os itens, o gancho de armadilha ali eu tô usando o que vai ser o item que vai ser a chave, mas dá pra ser qualquer item, colocar ali vai tá abrindo tá, e vamos lá, eu já fiz aqui ó, a estrutura da porta, bem simples né, fiz aqui certinho, e daí aqui vocês fazem assim ó, pra não se perder tá, vai ser essa quantia de blocos, então vamos começar aqui, vamos tá tirando aqui ó, esses blocos aqui, tira um aqui, mais um, tira aqui ó, pronto, no total aqui são 4 blocos, e agora a gente vai colocar aqui primeiro o portão tá, vamos colocar o portão aqui debaixo, coloca ele fechado tá, e agora a gente puxa um redstone aqui ó, puxa aqui um redstone, e já pode tá colocando aqui em cima do portão, um tapete né, que vai tá escondendo ele, mas agacha, e coloca ele ó, pra colocar ele assim ó, ele tem que tá fechado depois que você coloca o tapete, e agora, eu vou tá vindo aqui ó, e vou colocar o barril, bem nesse bloco aqui, virado aqui pra cima, dá pra você tá colocando também um funil tá, o funil funciona do mesmo jeito, então dá pra você tá colocando o funil, e agora você coloca aqui ó, o comparador né, que o comparador vai fazer com o que? o item que cai aqui no barril, vai se transformar em energia, e vai abrir o portão, então é assim que funciona, bem simples, e aqui dá pra colocar qualquer item tá, e agora o que que eu faço? é só esconder galera, então só pra não dar errado, o portão tem que tá fechado, então agora eu posso tá escondendo aqui, agacha, e coloca aqui ó, pronto, não vai dar pra passar, então essa daqui é a porta invisível, eu já fiz uns vídeos mais elaborados, de porta invisível aqui no canal, se vocês quiserem ver, é só clicar aqui ó, no card, e vão lá na playlist né, de tutoriais aqui do canal, e essa porta aqui invisível vai funcionar como um cofre né, você só pode abrir por fora, e você coloca alguma coisinha lá dentro, faz um quartinho pra guardar itens, então é isso que é o bacana, dá pra você tá colocando também em um mapa aí, que você quer fazer um sistema legal, dá pra você fazer isso também, então tá aí ó, aqui dá pra você escolher esse que é o barril, eu acho que com o barril fica mais fácil, pra quem joga aí no celular, é porque é mais fácil colocar o item ali dentro né, dá pra você esconder também o barril aqui ó, assim, tá, só quando você for usar você tira o tapete né, e aqui você tem que fazer com dois de altura tá, pra funcionar a tua porta tá, tem que ser com dois de altura, se não você, se não for com dois de altura você consegue passar, então tem que ser assim ó, e tá pronto aqui galera, então agora é só testar aqui, é só colocar qualquer item aqui que ele vai tá abrindo, então aqui ó, vem aqui, só soltar o item aqui dentro, tanto faz o item tá, eu tô usando esse daqui só porque ele é parecido com uma chave, escutou o barulhinho, você já pode passar, então ó, já pode entrar aqui no teu local, que você guarda os teus itens, eu fiz até um exemplo aqui ó, e daí pra fechar você vem e tira aqui ó, e pronto, e daí você não vai conseguir passar ó, então eu vou mostrar aqui o exemplo, então tá aqui ó, aqui tá o quartinho secreto, e aqui tá a porta, olha que legal, você guarda ali os itens, vai tentar passar aqui ó, não consegue ó, por causa aí da porta invisível né, no sisteminha legal, e aqui dá pra você fazer assim galera, você pode tá nomeando né, colocando nome chave no gancho da armadilha, né, você pode fazer isso daqui ó, na bigorna, então eu vou pegar aqui ó, e vamos tá abrindo esse daqui, do mesmo jeito, vem aqui, solta o item aqui dentro, pronto, e já vai tá abrindo, e você pode chegar aqui ó, no teu local aí, que você guarda os itens, e é um negocinho bacana de fazer, é muito fácil, e é legal cara, você tá colocando aí no teu mapa, né, fica legal o sistema. Então tá aí ó, porta invisível com chave né, e aí você vai tá se perguntando, mas é só meu amigo quebrar, dá pra você fazer esse comando aqui ó, vou mostrar pra vocês, clica no chat, e digita aí ó, game mod A né, que é da aventura, daí teu amigo não vai conseguir quebrar nada no teu mapa, você pode tá colocando ele, então digitou isso, você dá um espaço, e você coloca aqui, arroba A né, pra todos os jogadores, ou você coloca o nome aqui ó, do seu amigo né, você digitaria aqui o nome do teu amigo, e é desse jeito que funciona, então é bem bacana, ele não ia poder quebrar nada, outra forma de tá fazendo, você clicava aqui ó, nas opções, e vinha aqui no nome do teu amigo, clicava aqui ó, nessa coroa aqui, e daí você colocaria ele também como visitante, e também ele não ia conseguir quebrar, e com isso daí você ficava vendo, se ele ia conseguir descobrir, como que entrava no quartinho secreto ali, né, por essa porta invisível, e daí você ficava olhando ali, se ele ia conseguir ou não né, e agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que fica com funil né, dá pra você fazer com funil, então tá aqui ó, com funil, se você faz com funil, olha que legal que dá pra fazer, você tampa aqui em cima, agacha, coloca aqui ó, e você pode jogar o item assim ó, joga aqui o item ó, e já vai abrir ó, fez o barulhinho, abriu, e fica secreto pra caramba também com funil né, daí você quer tirar o item, pra fechar, você vem aqui, tira o tapete, e tira aqui o item ó, e já vai tá fechando ó, e é isso aí ó, comenta aí embaixo se você vai tá utilizando aí no seu mundo né, no teu mapa que você tá fazendo, um sistema legal né, e é isso aí galera, se você gostou, não esquece, deixa o teu gostei, compartilha aí também com teus amigos né, pra ensinar eles aí, é um sistema fácil de fazer, e é isso aí, vou ficando por aqui, e falou galera, não esquece, me segue no Twitter, e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto